Queridos amigos e irmãos, nestes programas é minha intenção falar da Igreja, aproveitando das bonitas reflexões dos santos padres que usaram imagens simbólicas, significativas, bonitas e profundas. Já comparamos a Igreja com a Lua, o mistério da Igreja simbolizado pela Lua. No programa anterior, começamos a falar do mistério da Igreja, fazendo referência à imagem da Arca, a Arca de Noé. Hoje, vamos unir estes três elementos, Igreja, Batismo e Cruz. São três elementos estreitamente unidos pela rica simbologia da Arca, como figura da Igreja, na qual se entra, passando pelo Batismo, e graças ao qual a água que destrói, porque a água do Batismo mata, destrói o pecado em nós, esta água se torna água que salva. A Igreja é a Arca, onde a família dos salvos sobrevive ao dilúvio universal e supera o julgamento do fogo final, assim como uma vez o julgamento da água, no tempo de Noé, se tornou salvação para Noé e para todos aqueles que estavam com ele. A Arca da Igreja é, pois, a única salvação entre os dois julgamentos divinos, aquele da água do dilúvio e aquele do fogo do julgamento final. As águas do Batismo salva, porque destroem o homem velho e constroem o homem novo, introduzindo-o na comunidade dos salvos, que é a Arca, a qual, construída com o madeiro da cruz, pode enfrentar o dilúvio destinado a uma sociedade que está naufragando, enquanto dominada pela mentira e pela violência. Batismo e Igreja são fruto da cruz. E toda a capacidade de salvação da Igreja vem da cruz de Cristo, do qual vem todo o bem ao mundo. A Igreja, poderíamos comparar, como um navio. É um navio que, depois da paixão pascal, está viajando e tem a certeza de chegar ao porto da vida, desejado por todo ser vivente. E a Igreja é vista, então, não somente como a Arca, como o navio, mas também como o porto. Em todo momento da sua existência terrena, a Igreja está sempre em perigo, todavia segura. Está viajando, todavia já está participando da vida do seu Senhor e da sua glória. Ainda escondida, todavia já se realizando no destino da comunidade cristã. Definindo a Igreja como o porto seguro, os santos padres pensam, sobretudo, ao fato que a ela foi confiado o tesouro imutável da verdade, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o dilúvio é o sinal do julgamento de Deus que incumbe sobre o mundo tomado pelo mal. O julgamento de Deus, que se manifestou um tempo com a água, se manifestará um dia com o fogo. Os acontecimentos que se darão no dia da vinda do Filho do Homem, assemelham de Jesus aos dias de Noé. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam. Homens e mulheres casavam-se até o dia em que Noé entrou na arca. E nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim de Jesus acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Aqui temos a apresentação de uma sociedade que vive preocupada só com o imediato, como se fosse a única realidade que não tem diante de si o destino final. E a arca aparece importante para aqueles que se põem na pergunta da infinita vaidade de tudo, de uma possível salvação. Aqueles que se preocupam com o sentido da humana aventura, da necessidade de uma justiça superior, aqueles que ficam olhando para a dramaticidade da existência humana e do próprio destino eterno. Até quando se pensa que o ser humano é aquele que decide sozinho o que é justo ou o que está errado, que se considera dono de sua vida e do mundo, e que por isso não aceita de ser filho de Deus, de ser servo de um Senhor que o antecede e o espera, as palavras e as realidades da arca e da salvação não significam nada. E tampouco interessa a realidade de uma arca de salvação. Porém, para aqueles pelos quais o Evangelho é verdadeiramente uma boa notícia, a arca de salvação é uma realidade maravilhosa, extraordinária, porque permite fazer parte de uma comunidade de salvos que sabem qual é a estrada para fugir da vaidade, para alcançar o porto definitivo, e são sustentados por uma comunidade que os acompanha. Diante da soberania de Deus, autor da vida, aquilo que não corresponde à sua vontade de vida será arrastado, enquanto quem confia na sua palavra e se associa à comunidade dos crentes podem dispor de todos os meios para alcançar o porto da paz e da salvação. Não é que todos aqueles que estão na igreja estão automaticamente salvos, porque na arca estão embarcados animais puros e animais impuros, animais bons e animais maus, mas o certo é que na igreja está sendo oferecida uma oportunidade de salvação que não tem aqueles que estão fora dela. E aqui nos perguntamos, são salvos somente aqueles da arca? Aqueles que pertencem à igreja? Agostinho pôs-se esta pergunta pensando nos hereges e dizia, Noé mandou a pomba fora da arca que flutuava sobre as águas do dilúvio. É, nestas águas, a arca era como que batizada, mas sem ser submergida, porque batismo quer dizer mergulhar. Noé enviou a pomba para fora da arca e a pomba quando retornou trouxe um ramo de oliveira que não tinha somente folhas de Santo Agostinho, mas também fruto. E dizia Santo Agostinho, assim esperamos que os nossos irmãos, que são batizados fora da igreja, não sejam sem fruto. O fruto, porém, está tudo na caridade. Este é o verdadeiro fruto, sem o qual o homem é nada, é, não possui nada. Para Santo Agostinho, é possível dar fruto de salvação também fora da arca, fora da igreja. A condição que a gente pratique a caridade. Aquele amor desinteressado para com o próximo. A mesma coisa diz o Conselho Vaticano II. É possível alcançar a salvação eterna por parte daqueles que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e a sua igreja, e, todavia, procuram sinceramente Deus e se esforçam de fazer a sua vontade conhecida através da voz da consciência. Assim, o Conselho Vaticano II, na Lumen Gentium nº 16. Deus pode conduzir a salvação naqueles que estão fora da arca, mesmo se Ele quer e quis que a igreja fosse sacramento e instrumento da união do homem com Deus e dos homens entre eles. Isto é, uma comunidade que testemunha a primazia do amor de Deus e dos irmãos, anunciando com a vida, com as obras e com a palavra. Querido irmão, agradeça, pois, ao Pai do Céu, que te chamou a entrar na comunidade dos salvos, que te fez entrar na arca da salvação. Serás levado ao porto seguro, atravessando as seduções e as misérias de uma geração nadúltera e perversa. Na tua viagem encontrarás companheiros santos e poderíamos dizer até safados. Fica com os primeiros e reza pelos outros. A arca pode parecer uma pequena embarcação, se tu a comparas com os grandes navios de cruzeiros, sólidos, velozes, equipados com tudo, mas que não sabem, às vezes, a destinação final. Tem gente que tem tudo, mas não sabe para onde vai. E esta arca é ainda de madeira, mas daquele madeiro que nunca apodrece, porque é o madeiro da cruz. E comandante da arca, dizia nos santos padres, é Cristo, novo Noé. Ele te leva num lugar onde podes alegrar o teu coração com o vinho fruto da videira, destinado a se tornar o sangue de Deus. Querido irmão, agradeça com alegria exultante ao Pai do Céu, que te escolheu para ser testemunha do seu mundo renovado, o mundo da ressurreição, o único que permanece depois que tudo será varrido pelo dilúvio do tempo e sepultado na escuridão do esquecimento total. Ama a arca, ama a igreja, e faz com que ela seja habitável, desejável. Deus abençoe a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.